Fala galera, Mo aqui para mais um vídeo do canal MoBR e como prometido, hoje tem ele, o Master Blaster, Xion de Ares de Sapuri e como eu prometi, dublado. Sim, meu jovem Mancebo, hoje você vai ter uma review completa deste cavaleiro que está super hypado e dublado. Dublado só aqui, no canal MoBR, por quê? Porque o canal MoBR tem parceria com o canal Cots do BR, link na descrição do canal Cots do BR, mas não adianta você ir lá correndo no YouTube do canal Cots do BR achando que você vai pegar a dublagem do Xion hoje, não, você não vai conseguir, meu jovem Mancebo, você só vai conseguir quando sair o banner, esses são os privilégios da parceria, mas eu vou mostrar para vocês como é que ficou. Chega de conversa, vamos começar essa review, mas antes, aquele recadinho básico, se inscrevam no canal, curta o vídeo, ative o sininho para sempre ser notificado a cada vez que sai um novo vídeo, curta, compartilhe, compartilhe este vídeo no link, que link? Compartilhe este vídeo no grupo de sua legião, para que todos saibam como é que vai funcionar esse cavaleiro que está no hype. Beleza? Bora lá! Aqui está a criança. Posição, reflete dano e interrompe inimigos. É um cavaleiro mais aí de controle, né, de suporte. Vamos à primeira skill. Soco a velocidade da luz do mundo inferior. Causa 110% de dano físico e recupera equivalente a 2% do PV máximo. Podendo chegar ao level 5, causa 160% de dano físico ao inimigo e recupera PV equivalente a 15% do PV máximo. Vamos à segunda skill. Muralha de Cristal do Mundo Inferior. Quando colocada em um aliado, a Muralha de Cristal do Mundo Inferior bloqueia 2 ataques. Com 50% de chance de refletir cada ataque. Com 40% a menos de dano. Cada dano, refletido com sucesso, aumenta o dano da revolução de poeira estelar do mundo inferior em 1%, permanentemente até 100%. Podendo chegar ao level 5, bloqueia 5 ataques com 100% de chance de refletir cada ataque com 10% a menos de dano. Aumenta o dano da revolução da poeira estelar do mundo inferior em 10%. Então aqui galera, por exemplo, o level 4 já é 90%. Então já sabe que essa skill level 2 já tem que estar no 5. Para funcionar legal já tem que estar no 5. Aí já são 10 livrinhos azuis para poder deixar essa skillzinha no 5. Vamos para a terceira. Revolução de poeira estelar do mundo inferior causa 150% de dano físico a um inimigo. Antes de lançar, Shion Tsapuri absorve 1% de ataque de todos os inimigos com base no ataque máximo deles. Como seu próprio ataque físico e deixa os inimigos paralisados. Aquele caixote, né? Causa 150% de dano físico e absorve 1% do ataque máximo. Podendo chegar aqui no 5, causa 420. Nossa, é uma diferença bem... Bem considerável, né galera? Causa 420% de dano físico e absorve 6% do ataque máximo. Também tem que deixar no 5, né? Vamos para a última skill. Que é passiva. Luz estelar infinita no mundo inferior. Shion Tsapuri infunde aliados com a luz estelar e os protege e reduz o dano sofrido em 5% para os próximos 3 ataques. Incluindo o dano verdadeiro. Então isso inclui Thanatos, Renon e assim por diante. Estou só citando os principais. Depois que Shion Tsapuri morre, a luz estelar recriará seu corpo por 2 rodadas de ação. O corpo desaparecerá após receber 2 ataques. Então aqui, depois de Shion, 2 rodadas e tal. No level 5, reduz o dano em 30%. No level 1 é só 5. São 25% a mais. O corpo recriado desaparece após 5 ataques. Então, meu, para ele funcionar legal é 1, 5, 5, 5. Não tem conversa. 30 livros. 30 livros. Aí eu montei uma compzinha. Lá nos duelos sagrados. Para a gente fazer uma brincadeira. E escutar a voz do nosso querido Shion de Ares de Sapuri. Dublado. Só aqui no canal OBR. Mais uma vez, em parceria com o canal Cotes do BR. Descrição do canal Cotes do BR. O link vai estar na descrição aqui do canal. Estou emocionado. Estou até me confundindo. Vamos lá. Vamos brincar. Não é garantia de vitória. Só vou mostrar para vocês. Tem um Thanatos ali do outro lado. Vacilou, hein? Podia ter adiantado o Thanatos para marcar o Shion. Contemple o poder dos Cavaleiros de Ouro. Está morto. Perder para uma sombra como eu? Vou com tudo. Vamos tentar mais uma. Vamos tentar mais uma. O cara já correu. Será que o Shion mete tanto medo assim? Não tem nem para ouvir a voz. Aí ficou bonito, hein? Quero ver quando chegar os outros Cavaleiros de Sapuri. O Báculo de Asclémio é inútil. Perder para uma sombra como eu? Eu vou esmagar a sua alma. Pela paz. Ajoelhe-se. Nossa, vacilei. Acabei de cometer um misplay aqui, galera. Esqueci da Atena. Vamos iniciar o tratamento. Vai buffar o Warfuel. Olha lá, falei. Vamos lá, galera. Escuta. Já está dublado. Meu sangue de dragão ferve. Para derrotar você. Muito lento. Olha aí, galera. Essa muralha de cristal não entra nada. Refletiu o dano? Prestem atenção ali no Orfeu para ver se a barreira vai refletir o dano, hein? Refletiu, né? Isso é o destino de meros mortais. Vamos esmagar. Corrente circular. Corrente circular. Cicote de fogo. Tudo termina nisso. Balança da maldição. Você vai se submeter a mim. Vamos usar o ataque. Você deveria implorar pelo perdão de Hades. Nossa. Nossa, que da hora, velho. Como isso pode ter acontecido? Muito lento. Nossa, que da hora, velho. E olha, ele segurou. Ele segurou, não deixou o outro ser o... curar. Sinta na pele a terrível melodia do mundo dos mortos. Que da hora. Seu idiota. Mas que patético. Sinta na pele a terrível melodia do mundo dos mortos. Acorde perfeito. Perder para uma sombra como eu? O quê? Isso é tudo? Pela paz! Me venere. Vamos iniciar o tratamento. Hora de ver uma estrela cair. Como? É a minha vez. Corrente circular. Já chega. Ah, meu. Estou curtindo demais, senhor, cara. Aí, a chicotada. Na cara não, senhor. Para não estragar o velório. Na cara não, senhor. O que é isso aqui? Acorde perfeito! Balança da maldição! Ai! Fraco! Isso não é nada! Por quê? Ah! Vamos ver! Vamos ver! Acho que não. Olha o dano que a muralha devolveu. Matou. Matou Orfeu. Hora de ver uma estrela cair. Hora de ver uma estrela cair. Acho que não. Mestre, por favor, me perdoe. Nossa, o dano que a muralha devolveu matou Orfeu, cara. Não adianta. Fraco. Fraco. Eu ainda não terminei. Não pode ser. Como isso pode ter acontecido? Agora morra com a maldição do faraó. O quê? Eu ainda não terminei o... Não me subestime. Aí voeu. Eu ainda não terminei o... Aí voeu. Eu ainda não terminei o... Aí voeu. Eu ainda não terminei o... Rapaz. É, precisa aprender a jogar com... Não seja presunçoso. Fraco. Uralha de cristal. Aprender a jogar ainda. Foi só uma... Uma palhinha. Mas me digam aí o que que vocês acharam. O que que vocês acharam do Xion. Vocês viram que a... O Reflete da Muralha... Mandou o Orfeu pra vala? Essa pra mim foi a melhor parte. Deixa aí nos comentários o que que vocês acharam do Xion. Pelo menos aí o que que vocês acharam da dublagem, do trabalho do pessoal da Cotes do BR. E eu achei o máximo. Como eu disse, vou deixar... Na descrição aí... O link do YouTube deles. E no mais é isso, pessoal. Amanhã vai sair aí um vídeo sobre o CR do Deus Poseidon. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Espero que tenham gostado. E a gente se vê. A partir das 20 horas tem live na roxinha. O link vai estar no primeiro comentário fixado. E é isso, pessoal. Uma linda quinta-feira a todos. E é isso aí. Tchau. 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 Tchau.